Agora é a vez do Fagner, bom drible, tocou atrás, Elias, rolou, boa bola pro time do Corinthians chegar, apareceu Fagner com boa condição até. Pro jogo, lá pelo lado esquerdo, vai pintar o cruzamento pra área, subiu o Wendel, um desvio parcial, voltou no antigo, passa o Otávaro, bola vem rasteira pra dentro da área, lance perigoso, vai pra fora! Otero perde uma ótima oportunidade para o Santa Fé! Agora trabalhou bem a bola o time colombiano, com esse antigo caindo aqui pelo lado direito, tentou uma jogada mais sofisticada o Otero, e aí na sequência, ali dentro da grande área, não deu pro Cássio sair, Iago afastou, pega o rebote, o Otávaro, ameaçou trazer pra dentro, cruzamento perigoso, ficou o jogador do Santa Fé, tomou uma bolada, tomou uma pancada, e ele ficou, ele ficou reclamando de dor, foi até tirado um pouquinho a atenção da zaga do Corinthians, foi uma trombada do Otero com o Iago, vai dominando o jogo, ficando mais à frente, não criou nenhuma oportunidade, é verdade, agora tenta num giro do Otero, a bola vai embora pela linha de fundo. Tempo 0x0 no placar, bateu o Seixas, o toque de cabeça, Cássio, tá parado o jogo, impedimento marcado, impedimento marcado pelo Cristian Navarro, o bandeira que acompanha o ataque colombiano nesse primeiro tempo, e ele deu impedimento já no primeiro lance, ó, anou o bandeirinha. Olha aí a jogada perigosa do time do Santa Fé, gingou o Gomes pela direita, recupera o Antico, dominou, vai pro fundo, cruzamento, não foi nem cruzamento, nem foi chute, ficou só a reposição porque houve um desvio. Bem aí a jogada do Valência pelo time do Independiente, boa jogada, conseguiu arrumar pro chute do Otero, ele explode na trave do rebote. O chute, o chute, não sei se houve um desvio nesse chute. Cruzamento pra dentro da grande área, o André rebateu a zaga e o cruzamento do Elias foi forte, ele tá pedindo um escanteio, o bandeira tá dando tiro de meta. O Bidia só melhorou depois do gol, porque também aí ele ressaltou o time do Santa Fé, parou com a correria que estava. É, e o Serras faz a jogada, ele bateu direto pro gol, o goleiro Cássio fez a defesa. Mais do que esse jogador do Corinthians, alguns jogadores do Corinthians. Olha aí a chance agora, com o Elias entrando, aparecendo ali no meio, a defesa ganhou o escanteio. Vai lá, o juiz manda seguir o jogo, o Corinthians recebe agora em boa circunstância na partida. Luka, trabalhou, bateu pro gol, explode na trave. Explodiu na trave e encheu o pé ao Luka. Que pancada, né? Quase deu uma conectadinha, o Endel passou, ele podia ter dado pro Endel, mas pegou firme na bola e fez balançar o travessão do goleiro Zapata do Santa Fé. Pode ser, quem sabe, o lance pra não só acordar o Corinthians, como intimidar um pouquinho. Corinthians, esse ano, só perdeu quatro partidas, ganhou 14, empatou 3. O Romero com 7 e o Luka com 4. Olha o jogo do Corinthians! Gol do Corinthians! Depois do sufoco, depois do aperto, o Elias aparece! Erra a saída de bola, ou é pressionado na saída de bola ao time do Santa Fé. Olha o Elias ali, no meio, como quem não quer nada, vai se aproximando da área. Ela começa aqui com o Fagner, faz a troca de passes, e ele bate firme e forte pro fundo do gol! Guilherme aparecendo no jogo, Elias apareceu na área, indefensável. Agora o Corinthians tocou a bola, acertou o passe, adiantou o time, pressionou e empatou o jogo. Não tem segredo, não tem segredo, tinha que tomar postura, o jogador tinha, o campo tinha que tomar atitude. Muito confiante no jogo, além de estar jogando bem o Santa Fé. Olha a resposta do Corinthians, o juiz está dando impedimento do André. O juiz parou o jogo, na hora que a bola estava chegando no André, o Bandeirinha já levantou ali o Cristian Navarro. É o momento de tomar conta do jogo, né? Impedimento, hein, Gaciba? É, mal marcado. O André estava em posição legal, no mínimo mesmo, a linha, partiu do penúltimo defensor, equívoco do Atlético. Foi bom o passe do Gomes, foi péssimo o lance do Antico. Teve, após o chute do Luca na Prado, o Corinthians fez aquela jogada. O gol do Elias foi exatamente do modo que o Corinthians jogava ano passado. E aí o Luca de novo, vai pra cima da marcação, conseguiu driblar a chance do André, e ela passa perto. Passa bem perto, ele está dizendo que foi escanteio. Pareceu ter havido um desvio, porque se ele tentasse, se ele quisesse acertar a bola que ele acertou ali no fundo, pareceu que houve a trava mesmo do colombiano, bela jogada do Luca, hein, pra cima do Otálvaro. E o noticiário que vem de like, ele e o Peluso, o técnico anterior, não se entendiam bem, dançou o treinador. Sem raça, olha o Pérez, toque de cabeça aí, o goleiro Cássio faz a defesa. Na primeira imagem, parece que o jogador baixo fica batendo na cabeça dele, e acabou provocando ele. Olha o chute pro gol, o chute pra fora. Bola do Valencia, pra dentro da grande área, o toque de cabeça, furou na primeira, o Rojas ainda ficou perigosamente por ali. Até que o Cássio chega e domina. Tá dando uma esquentada de novo, o time... Bota o Fagner pra correr, lá no meio tem Romero, tem André. Fagner olhou, grande corte, trouxe pro pé esquerdo, fez o cruzamento, olha a chance do Romero, pega o Zapata. Boa, boa arrancada. Aí, um alto, vai pra cobrança de falta, Omar Pérez. É lance perigoso, tem também o Valencia, foi quem bateu e jogou pra fora, tiro de meta. A idade acréscimo, qual vai ser a pressão da equipe do Santa Fé, o quanto tem de físico, tenta chegar com o Salazar. O cruzamento foi feito, bola perigosa, Seixas jogou dentro da área, Pérez foi bloqueado pelo Bruno Henrique. O time do Santa Fé vai tentar, vai chegar, não tem mais o mesmo estado atlético, então é bola pra dentro da área. E o Cássio foi lá, porque foi uma bola, a intenção não era de chutar pro gol, claro que não era. Mas goleiro tem que estar ligado sempre por causa disso. No último minuto, tapou dentro da área. Ele correu lá, evitou que a bola saísse pro escanteio e conseguiu ficar com a bola, ele foi muito inteligente. Giovani Augusto jogou pra frente, o árbitro apita. Fim de jogo, um a um. Um empate comemorado pelo time do Corinthians, pela dificuldade do...